Oi gente! Então, vocês nem sabem, seja muito, muito, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E muito obrigada pelo carinho, tá? Tem gente pedindo vídeo, explicações sobre a minha geladeira. Sempre tem comentário sobre a minha geladeira aqui no canal. Vou fazer um vídeo, tá? Explicando, falando mais sobre ela, tirando dúvidas. E tem uma amiga pedindo vídeo sobre a minha vendinha, tudo como comecei e tudo mais. Prometo que eu vou fazer esse vídeo também, tá bom? Mas hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo, ó, de 2020 que eu tinha aí no seu celular. Tu não tá entendendo? 2020. Falei, não vou apagar esse vídeo, vou compartilhar. Então, gente, era do meu quintal, no tempo que eu morava na casa do lado. Ixi, ó, de uma outra vida. Mas o quintal ainda é o mesmo. E como eu tenho planos para esse quintal, né? Então, eu vou compartilhar com vocês 2020, como que ele era e tudo mais. Eu fiz um vídeo sobre ele e tudo mais. Vocês não estão entendendo. Então, eu vim compartilhar com vocês. E eu tenho mais coisas sobre esse quintal gravado aí. Fotos, passo a passo. Vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Para que futuramente, quando eu concretizar os planos que eu tenho, né? No meu coração, vocês vão saber de toda a história desse quintal. Vão saber o valor que ele tem para mim, tá bom? Então, é isso. Bora lá para um tour pela minha área externa, né? Pelo meu quintal. Pela minha área de lazer. Então, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Tem muitas coisas aí para compartilhar com vocês, tá? Seja muito bem-vindo. Beijos. Fiquem com Deus e bora para o vídeo. Oi! Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, blogueira atrapalhada aqui de Belém do Pará. E no vídeo de hoje... Tem um cachorrinho aqui. E chegou outra. E o vídeo de hoje é para trocar ideias, compartilhar a experiência e, quem sabe, até aprender alguma coisa aí através do comentário de vocês. Então, eu estava aqui. Hoje é um sábado, dia 15 de fevereiro de 2020. E eu vim compartilhar com vocês aqui uma eterna batalha com a minha construção em área alagada. E especificamente o meu quintal, sabe? Que é uma grande, assim, paixão minha. Construir uma área muito legal, muito divertida, sabe? E eu vou compartilhar com vocês toda essa minha batalha que me trouxe ao recomeço novamente. Então, bora lá para mais um vídeo. Eu vou começar daqui da sala. Além da sala, ainda tem a entrada daqui que é a minha vendinha, né? Que ainda é mais baixa que a sala. Então, tá aqui a sala. Eu subo aqui esses dois degraus, chego na cozinha. E aqui está o meu quintal, ó. Essa área daqui, ela é mais alta que, no caso, a casa, no momento. E aqui, ó. E aqui, chegando no quintal, esse aqui é o chagão, olha. Tem uma altura de um metro, um metro e vinte, eu acho. Olha, esse aqui é o meu chagão que vai para a rua. Para vocês verem a altura que está. O quanto que eu já aterrei. E eu vou mostrar para vocês como que está a situação dele hoje em dia, olha. Sim. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Sabe que esse aqui, olha o Wolverine fazendo cocô no meio do meu vídeo, misericórdia, Wolverine! Sai daí, menino! Que coisa! Mal educado! Fazendo cocô no meio do meu vídeo! E agora? O que será de mim? Quais são os próximos capítulos aqui desta área, deste quintal, meu Deus do céu? Comentem aí pra mim, me deem ideias. Então, ó, beijo! Fiquem com Deus! Se inscreva no canal se não for inscrito. Me segue lá no Instagram pra vocês verem aqui o meu dia a dia neste quintal rachadinho, sujo, alagado. Mas é nosso, é nosso cantinho. Muito obrigada! Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!